Meu bem, não adianta, tenta moldar vaso, pronto Conhece minhas manias e meu jeito, pronto Nada contra a maré só faz gerar confronto Então apaga esse senso que já tô até tonto Quando o meu mengão jogar é melhor nem tentar Prometer que a foneira não saiu do sofá Então aguarei esse charme quando for pedir Pra visitar a sua mãe no caixambi Não estou pronto pra assistir GNT Muito menos curtir chás de bebê Mas um dia, um dia vou estar disposto A fazer com gosto tudo aquilo Aquilo que todo casal julga ser normal Mas sem pressa de viver Sem pressa de viver Porém, adoro quando a gente se me cozinha Temperar nossa vida da melhor forma Deu que eu rei de algum jeito, só não me orender Em nosso relacionamento agridoce Sabe que nas manhãs e sábado vendo você Dar banho no cachorro cantando tiê Me faz pensar que é isso que eu quero ter Pro resto dos meus dias um casal clichê Mas não estou pronto pra passar Meus sábados Em lojas de decoração Ou supermercados Mas um dia, um dia vou estar disposto A fazer com gosto tudo aquilo Aquilo que todo casal julga ser normal Mas sem pressa de viver Um dia vou estar disposto a fazer com gosto Tudo aquilo Aquilo que todo casal julga ser normal Mas sem pressa de viver Sem pressa de viver A ser pm A ser pm Diz na presidenta Que todo casal julga ser normal O sangrões O sangrões E do desembidão E do desembidão Mam E do desembidão Eu Eum Legenda Adriana Zanotto